No estúdio recebo a visita da fisioterapeuta Bárbara Caroline, também pós-graduada em dermatofuncional, né? Proprietário do centro de estética que leva o seu nome, né? Pós-graduada também em terapia manual. Enfim, chegou de Sampa, cheia de novidades. Prazer, Bárbara! Prazer é todo meu. Agora me diz essas novidades. Você, lógico, atua já há um bom tempo, né? Quanto tempo? É, tem mais ou menos 10 anos que eu tô atuando na área. Na área, né? E você percebe o crescimento, não só das mulheres, como também dos homens, né? Exatamente. Cuidado com a pele, né? Afinal de contas, não deixa de ser o seu cartão postal, né? Exato. A saúde tá muito em evidência hoje, né? Sim, sim, exatamente. E aí? E me conta essa última desse congresso, né? Em São Paulo. Então, é. Eu acabei de chegar de São Paulo, né? Fiz o congresso da América Latina, que é o congresso de estética, né? Estética. Estética. Exato. É o principal no ano, né? Certo, certo. E as inovações, nada mais, nada menos, e preventiva, né? Sim. A estética atuando na prevenção. Prevenção do envelhecimento, porque as pessoas hoje querem procurar estética quando já tá o problema ali. Não, não. E não pode ser assim, né? Exato. Então, assim, tá batendo muito em cima da prevenção. Certo. E que, na verdade, é onde eu atuo mais, né? Nessa área de prevenção. Porque, por exemplo, é a pele, né? No caso, a gente envelhece, a gente tem aquela queda de colágeno, astina. Então, quando você começa a estimular esse crescimento, isso já ajuda a gente envelhecer mais tarde, né? Sim, sim, é lógico. É aquela coisa de você já procurar logo do início, né? Se você tá sentindo que tá com uma flacidez, ou tá com uma manchinha, né? Por que que você... Não, vou procurar logo e deixar isso acarretar. E deixar as manchas virem, né? Usar o ciclo solar. Sim, sim. É isso aí que eu ia falar, né? Porque nós estamos na estação, quer dizer, né? Chegando a primavera. É, façando o inverno. É, e logo depois, né? Eu acho que começa dia 23 de setembro, se eu não me engano. É. Né? A primavera. E logo depois o verão. É... E nós temos, quer dizer, o nosso inverno não é um inverno, né? Né? Tem sol, enfim. A meteorologia, ela tá muito doida. Não tá? Mas por conta disso, aí eu percebo isso até o convívio meu pessoal, né? Com os amigos, com conhecidos, que não tem esse hábito de passar o filtro solar, cara. É, as pessoas esquecem, né? É. A correria é muito grande. A gente já acorda no corrido, né? Aí já escova o dedo e sai batido pra trabalhar. Aí esquece do cuidado com a face, né? Sim, sim. Que é importante. Que é muito, mas muito importante. Exatamente. Porque às vezes você fica naquele sol, o maço, acha que não... Sabe? É. É o perigo que tá aí. Telefone, na verdade, já atrapalha um pouco, né? Causa um pouco, né? Exatamente. Desgasta ela. O celular, né? Essa coisa que... É muito no celular. É. E a luz que reflete também provoca um envelhecimento na face, na pele. Não só como a própria TV também. Televisão, né? Exatamente. Essa coisa, principalmente, quando tu tá muito próximo... Você acha que só o sol que envelha, não? Não, né? Exatamente. O filtro solar tem que estar ali, constante na nossa vida. É, e não é uma vez ser hidratante. Também de uma vez só, ah, vou passar de manhã, acho que eu tô protegido. Não é. Não, eu falo lá na clínica que eu dou muito dicas às meninas que vão lá, né? É, ah, Bárbara, por que que eu passo de manhã, mas eu esqueço de reaplicar? Então, tem um pó. Existe um pó que a gente, eu falo, guarda sempre na bolsa. Que aí, você, em vez de reaplicar o filtro, você já bota o pozinho que tem um filtro solar. Aí fica a dica. Aí, ó, viu? É, fica a dica de quem tá na correria do dia a dia. É, não vai esquecer, tá na bolsa. Tá na bolsa, é, dá só um retoquezinho. É, perfeito. E, ó, Bárbara, me diz aqui, ó, a procura, né? Quer dizer... É, a procura pela beleza, né? Pela beleza. Pela beleza. Até foi um ponto no congresso bem, que botou bem ênfase, até que ponto vai a beleza? Isso. Que hoje em dia as pessoas estão exagerando um pouco, né? Sim, sim, sim. Então, um pouco é muito pra mim, assim. Sim. Então, a gente não peca por ficar no básico. O exagerado hoje tá causando, até que assustando, às vezes. Tá assustando, é, eu percebi isso. Tá perdendo a mão. Isso. E cria aquele, tipo, um vício. Não, é uma inconstância. É. Tá sempre, ah, não tá legal, ah, vou fazer isso. Ah, não tá legal, vou fazer isso. E não sabe que aquilo, né? É. Procurar um profissional da área especializado, né? É importante. Sim. Isso, e muito, e muito. É, e tem muitos procedimentos que prometem milagres. Não existe milagre. Tem protocolo de modinha, né? Então, assim, as pessoas têm que parar um pouco pra refletir, pra pensar até que ponto vale, né? O cuidado extremo. Sim, sim. Então, assim, isso é colocado muito no congresso. Que bom, que bom. Mas é bom, é um alerta também, né? E aí parte do próprio profissional de alertar, né? Exato. Porque, às vezes, o paciente, né, ele vai naquela busca toda e você fala, não, você não acha, né? Tudo uma forma, né, de chegar e conversar, mas falar, você não acha que isso não tá de... Não, vamos até aqui, vamos ver o resultado. Porque, às vezes, querem resultados imediatos. Na hora, imediato. Não existe resultado na hora, imediato. Ah, é... Ai, Bárbara, eu queria perder três quilos. Ah, porque eu tenho um casamento na sexta. Não é assim. Não, não. Não é assim. Não. Eu quero entrar no meu vestido. O que que eu faço? Não é assim. Não. Aí a gente tem vários protocolos, assim, de redução de medida lá na clínica. Temos o detox, que é uma detoxicação, né? De dentro pra fora. Então, assim, as pessoas têm que parar um pouquinho pra refletir nisso. E isso aí tá muito em evidência. Esses protocolos rápidos. Sim, sim. E não é por aí. E não é por aí. O verão tá chegando. Então, vamos tratar antes. Procurar antes. Eu acho, quer dizer, ao meu ver, que já até tá passando a hora, né? De você já procurar nesse momento agora, né? Procurar um profissional da nutrição, né? Um nutricionista, um endocrinologista, nutrólogo. Procurar tratar a saúde, né? Na verdade. Aí sim, procurar o externo depois. Acho que a gente tem que procurar a saúde num global. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um tratamento estético legal, com profissionais legais. Sim, sim. Tudo é acompanhamento, né? Tudo é acompanhamento, é. Então, perfeito. Então, isso foi dica da Bárbara Caroline. Querida, muito prazer. E, ó, lógico, mais próximo verão, vamos retornar pra reforçar esses cuidados. Exatamente. Beijo grande, meu amor. Tudo de bom? É um prazer. Bárbara Caroline, centro de estética, né? Bárbara Caroline, fisiodermato. Rua Voluntários da Pátria, 426, loja 18. Vai lá, né? Faz uma drenagenzinha. Faz uma drenagenzinha, conhecer, né? Exatamente. Vai ser um prazer. Valeu, meu amor. Beijo. Obrigada. Vamos aos comerciais. Eu volto já, viu? Não saia daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí